Sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal ABA Digital. Salve este número na sua lista de contatos para saber de tudo o que acontece na ABA e para receber todas as informações. Continuamos em pandemia. Vamos continuar com os cuidados à saúde. Use a máscara se sair de casa. Evite aglomeração. Temos uma lista de tarefas para serem cumpridas até 2030. Uma das tarefas é cuidar do ar no nosso planeta. Uma cidade sustentável precisa de menos poluição. O que você faz para deixar os locais que frequenta sustentável? As energias renováveis são as que obtêm energias de fontes naturais. O sol, o vento, a força da água, o calor que vem do interior da Terra. Estão na natureza. Estão geradas de forma natural. As energias renováveis respeitam o meio ambiente. Não emitem gás poluentes. São ilimitadas. São obtidas dos recursos da natureza. E se regeneram de forma natural. São mais seguras para a nossa saúde. Não produzem resíduos tóxicos para as pessoas. Mas, as energias renováveis também têm desvantagens. Cada lugar no mundo possui recursos naturais diferentes. Tem países com menos horas de luz que não podem obter tanta energia solar, como em outros países. As energias renováveis também são obtidas de forma irregular, porque dependem dos fenômenos naturais, que às vezes não são previsíveis, como a quantidade de chuva, por exemplo. Para atingir os objetivos energéticos mundiais e melhorar o cuidado com o meio ambiente, é importante acelerarmos a transição para as energias renováveis. Temos esta tarefa. Cuidar do ar e das energias. Viu como as fontes naturais, o sol, o vento, a força das águas, o calor que vem do interior da Terra, são importantes para vivermos? Vamos continuar cuidando do ar e das energias do nosso planeta? Podemos cuidar do ar usando a energia solar. Podemos cuidar do ar, considerada energia renovável, não acaba quando usamos. Considerada também uma energia limpa, porque não polui o ar. As crianças utilizaram o Scratch e criaram uma animação, para demonstrar como este processo acontece na aba. Vamos ver o processo de utilizar a energia solar na aba? Depois dos desenhos e das suas fantasias feitas, é hora dos movimentos. Vamos aos comandos? Vamos começar pelo sol. Clique no sol. Veja sua fantasia. Para ele se movimentar, necessita mudar a fantasia. Que comando vamos utilizar? Clique em código. A aparência. Próxima. Fantasia. Teste. Não acontece nada. Os comandos funcionam em conjunto. Qual será o próximo comando? Clique em controle. Sempre. Se clicarmos no comando sempre, muda muito rápido a fantasia. O que podemos fazer? Clique em eventos. Quando bandeira verde for clicada. Não mudou nada. Ainda está muito rápido. Clique em controle. Espere um segundo. Agora sim. Está mais devagar o movimento. Agora, vamos colocar os comandos na placa solar. Clique na placa solar. Veja sua fantasia. Para ela se movimentar. Para ela se movimentar, necessita mudar a fantasia. Que comando vamos utilizar? Clique em código. Clique em código. A aparência. Próxima fantasia. Teste. Não acontece nada. Os comandos funcionam em conjunto. Qual será o próximo comando? Clique em controle. Sempre. Se clicarmos no comando sempre, muda muito rápido a fantasia. O que podemos fazer? Clique em eventos. Quando bandeira verde for clicada. Não mudou nada. Ainda está muito rápido. Clique em controle. Espere um segundo. Agora sim. Está mais devagar o movimento. Muito bem. Temos o movimento do sol e da placa solar. Continue com os comandos. Movimente o fio, o inversor, os equipamentos. Muito bem. Cuidar do ar e da energia é pensar nas pessoas e no planeta. Espero você no próximo vídeo. Acesse o Squared. Imagine como serão os seus desenhos e as fantasias. Desenho. Imagine também como serão os movimentos. Coloque os comandos. Deixarei na descrição do vídeo o link para acessar o Squared. Lave as mãos. Use a máscara se sair de casa. Evite a aglomeração. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho